Câmara de segurança do COI registrar o momento em que um carro chega a levantar após colidir contra uma barreira de proteção em Guaratinguetá. A cena foi registrada na última sexta-feira na vida Juscelino Kubitschek. Apesar da colisão, o motorista não se feriu. A polícia civil informou que ele foi encaminhado ao OML. Havia indicativos de ingestão de álcool, mas não suficiente para alterar a capacidade psicomotora, conforme laudo médico. O caso segue sob investigação.